Fala, guys! Gans aqui, hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra esse canal maravilhoso, meus queridos amigos. E como vocês viram aí no título, no vídeo de hoje, vai ser o meu casamento, galera! Ai, gente, eu tô novo, tô casando... Mas deixa eu explicar pra vocês que não estão entendendo nada. Pra quem não sabe, tá rolando aí um chip e tal, aquela coisa e tal, minha e da Ayla Louris, entendeu? Da Ayla Louris, prima da Camila Louris, vocês já conhecem, já estão sabendo de tudo, vocês estão acompanhando aí. E a Camila me chamou pra fazer uma trollagem, entre aspas, com a Ayla. Pra quem não sabe, a gente vai fazer uma festa surpresa pra Ayla com o aniversário dela. Eu não sei se é hoje, se é amanhã... Ai, tô esquecendo já. A gente vai fazer uma festa surpresa pra ela e o tema vai ser casamento. Ela não tá sabendo de nada e aí ela vai chegar lá de surpresa e vai ser o casamento dela. E eu vou ser o noivo, gente. Eu vou ser o noivo, eu vou ser o papel mais... Não o mais difícil, porque o papel mais difícil é da noiva, né? Mas eu vou ser o papel principal ali, né? Entre aspas. E não repara a minha voz rouca, né? Porque eu tava num jogo ontem do Cruzeiro e eu tô muito rouco. E é isso, a Camila combinou comigo. Aí eu vou chegar lá, são 5h30 e eu tenho que estar lá 7h. Eu acabei de voltar da academia, são 5h35. Ih, eu tenho que estar lá 7h, gente. Então eu não tomei nem banho. Como é que eu chego lá? Socorro! Então, bora pro vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, manda pra todo mundo. E vambora, porque eu já tô atrasado. Tenho que tomar meu banho e ir, porque é um pouquinho antes. Então, vou filmar tudo pra vocês. Vocês acompanham, gente. Demorou? Bora! Mas, ó, eu tenho que decidir uma roupa pra eu ir, porque... Não, eu não tenho. Na verdade, eu não tenho. Mas, tipo assim, eu tenho que chegar bonito, né, pô? Porque, sei lá, eu sou o noivo. Mas lá, a Camila já conseguiu o terno pra mim. Então eu vou chegar lá, vou vestir de terno, ela vai vestir de noivo. Nossa, gente, socorro. E ela não sabe de nada, gente, juro. Tipo assim, a gente criou um grupo no WhatsApp cheio dos convidados, né, e tal. E ela não tá nesse grupo, então ela não tá sabendo de nada, 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 nada. Eu tenho que chegar às sete, a galera que é os convidados tem que chegar às sete. E ela vai chegar às sete e meia. Então eu não posso atrasar, já são seis horas. O bom é que é meio perto, mas é um pouco longe. É, tá bom. Mas tá, vai dar tudo certo. Então, vou trocar de roupa. Eu acho que a Sofia vai comigo. Então, é isso. Tô na correria, vou trocar de roupa aí. Vamos acompanhando aí. Gente, tô pronto, coloquei uma camisa, calça social e um tênis. Por que dar calça social? Porque eu vou usar um cinto nessa calça. Então, se eu chegar lá, o terno ficar alto, ou ficar alto ou não ficar largo, eu uso o cinto que tá nessa calça, entendeu? Só que eu não vou com essa blusa, eu vou com esse monetom aqui, ó. Eu vou por cima, porque tá frio aqui, BH. E é isso. Tô esperando a Sofia chegar. E aí, talvez a Julie vai vir também, gente. Tá uma confusão. Vocês não reparem aqui não, porque eu tava decidindo que roupa que era. Mas é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, manda pra todo mundo. E ativa o sininho, porque vai sair mais vídeos aqui no canal. Vou postar mais frequentemente. Demorou? É isso. Então, bora. Gente, já tô no Uber com a Sofia. A Sofia me atrasando, véi. São 6h50 e a gente tá indo. Não, mas vai dar tempo, a gente tá do lado. Vai dar tempo. O bom é que a gente tá pertinho. Mas vai dar tempo. Então, tá tudo bem. Nossa, e eu tive que me arrumar assim, gente. Gente, a Sofia toda de casamento e eu tô de moletom, que eu vou vestir lá. Então, tá tudo tranquilo. Mas vamos que vamos. Muito aleatório. Sobre, casamento, quinta-feira, do nada, véi. Socorro. Gente, chegamos. E a gente tá encantado com o lugar. Olha que chique. Gente, é muito chique. Olha, aqui tem... É, aqui é literalmente o lugar do noivo. É literalmente o lugar do noivo. Olha, tem espelho e tudo. Tem até cenouca. Eu quero jogar uma cenouquinha. Olha, banheirinho e tal. Chuveiro aqui. Gente, que chique. Nossa, é muito chique esse banheiro. Bebidas alcoólicas que eu não vou usar. Mas olha, muito chique. Gente, olha, meu terno acabou de chegar. E já vou experimentar o paletó para ver como é que fica. Vai ficar muito largo. Mas vai dar tudo certo. Olha, ele é bonitão. Tipo, preto. Ele tem essas costuras por dentro. Gravata cinza. Parece branco, mas é cinza. E a camisa social por dentro. Mas é isso. Vocês acham que gostava e vai ficar bonito de terno? Sim ou não? Gente, é a primeira vez que eu visto um terno. Tipo assim, real terno. Entendeu? Porque, tipo assim, festa de quinta, essas coisas. A gente não usa terno, né? A gente usa blazer, uma roupa mais social e tal. Mas agora, tipo assim, terno real. Que é meu casamento, entendeu? Essa é a vida do influenciador brasileiro de 15 anos casando em perna na quinta-feira. Mas tudo bem. Tudo pelo entretenimento. Ai, socorro. Gente, coloquei o blazer. E aí, o que vocês acharam? Gustavinho, tá pronto para ser noivo ou não tá? Falta só um Rolex no braço, né? Mas tudo bem. Repara a bagunça não, porque é a vida. Ó, mas eu gostei, hein? Tipo, ó. Olha lá, pá. Tá, mandar uma dancinha. É a vida. Mas é isso aí. Gostei. Agora falta só abotoar aqui em cima. Abotoar as mangas. E colocar a gravata, que é a parte mais difícil, porque eu não sei fazer. Então, um beijo para vocês. E aí, gente? Junte finalizado, ó. Deixa eu ver que eu já prendo a gravata, pá. Ai, o homem tá estiloso. Pega. Primeira vez que eu me sinto, né? Tipo assim, formal. Sempre visto umas roupas largando, assim e tal. Mas hoje eu tô indo para uma reunião muito importante. Mentira, meu casamento. Então, não sei se quem me segura. E aí, se você gostou do meu luxo. Gente, eu tô chocada. Eu amei. Gente, alguém avisar a Júlia que ela tá vindo para o casamento do filho dela e não para uma festa? Você é a mãe do noivo. Por que vocês estão me desdenhando? Você tem que usar um vestido. Olha, ela trouxe um vestido, pelo menos. Mas você tem que... Por que vocês estão me desdenhando? Olha, a Sofia, ela tá muito mãe, muito madrinha. Alguém avisa. Mas, gente, a Sofia é mais menininha. É a coisa mais pátia. Gente, olha que rosa. Agora, eu sou a mãe. Eu tenho que ser o meu estilo. O meu estilo é esse. Meu aspecto tá pulando pra fora. Talvez eu esteja um pouco indecente. Mas olha que atrás tem laços. Gente... Dá uma coisa assim, casamento. Você vai colocar o vestido, senão você não vai entrar comigo. Eu tô querendo que vai entrar comigo. Eu ia vir de terno. Eu ia... Sério, eu ia vir de terno, gente. Eu ia alugar um terno. Quebrando padrões. Quebrando padrões. Acho chique. Tranquila, muito tranquila. Mas coloca um vestido. Eu tô muito feliz. Você que lute com a mãe que você tem. O problema é seu. Gente, olha essa decoração. Eles levaram a sério mesmo o tema do casamento. Eu tô com medo de você achar que é real também. Porque eu sou um pouco emocionada, tá? Gente, tem boa. Olha, gente, que tanto de bobo. Ai, gente, eu posso estar aqui? É porque eu não sei se o noivo pode... Você tá tão lindo. Eu acho que eu choraria de verdade. Gente, eu tô com o sentimento que é verdade que você vai casar. E, tipo, eu já perdi minhas gêmeas. Olha, gente, tem várias cadeiras. Ai, parece muita igreja aqui, velho. Gente, muito chique, tá? Ai, agora só faltam as gêmeas. Não quero chegar nesse momento. Nossa, mas o delas é mais especial. Porque elas são mais novas que eu. Não, porque elas são mais importantes que você. Mas você não entra comigo hoje. Eu amo os três iguais, entendeu? Mas agora é sério. Dá uma impressão que é real e meu coração tá ficando um pouco acelerado. Eu tô achando meio estranha a sensação de dodejando. E se isso for uma trollagem? Gente, se for uma trollagem, tipo assim... Era pra ser uma trollagem, mas foi um casamento real. Ai, tem um padre. Nossa, será que vai ter padre? Eu não duvido, eu não duvido. Eu também duvido. Eu não duvido de nada. Eu quero saber se tem comida, tem comida. Aqui no meu casamento tem que ter comida. Calma, Sophie, o noivo não era nem pra estar aqui. O noivo não era nem pra estar aqui. A gente já tá tudo errado. Gente, é isso que eu chamo de padre, viu? O cara vem pra jogar sinuca no camarim do noivo. Pra me tranquilizar. Junto com o Harry Potter. O cara é igual o Harry Potter, mano. Mano, então... Eu quero saber, quem que tá ganhando esse jogo? Ele não tá ganhando, mano. Mas sabe quem vai ganhar hoje? Você. Eu? É. Ó, gostei dessa resposta, viu? Você está saindo mais ganhador hoje. Vou ter que dar uma jogada pra eu desestressar. Então mata, então, pro vídeo. Pro vídeo. Se eu matar uma peça e cola, você vai passar embaixo da mesa. Tá bom. Fechou? Fechou. Então, toma. Então... Nossa, não matou nada. Não matou nada. Não vou passar debaixo da mesa. Oi, gente. A Ayla já tá vindo e eu tô meio que ansioso. Eu tô agora com medo da reação dela, gente. Sério. Eu também. Será que ela vai... Porque ela é muito vergonhosa, véi. E vai estar todo mundo aqui, os amigos dela. Porque é uma festa de aniversário. E eu fico com medo de como que ela vai ficar. Não, mas tipo assim... Sou eu. Ela vai dizer que ela vai estar casando comigo. Porque o amigo dela vai se esperar e sair correndo. Ai, não é o Caio Castro que é o noivo, né? Tipo, é eu. Sei lá. Ele vai querer, né? Gente, todos... Nem a fala, gente. Vem aí. Vem aí. Não, não é o Caio Castro que é o Caio Castro que é o Caio Castro que é o Caio Castro. Agora vamos disponibilizar para o noivo abrir o coração para a mão. Tudo aconteceu tão rápido. Aconteceu rápido. Uma hora. Obrigada. Agora vamos para aquela parte que todos conhecem. A gente vai se casar na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na fama e no pop. Então eu os declaro marido e mulher. Mãe, eu casei. É isso, tá casado, graças a Deus. Agora eu não tenho responsabilidade de filmar sobre você, você que ilude fazer esse vídeo. Se precisar comprar um feijão, não vou ser mãe mais, porque eu larguei e abri mão, deixei o filho casar, agora você vai voar pelo mundo. Só porque eu casei? É isso. Agora aproveita a festa. Agora é a parte que o noivo fica doidão dançando. Doidão de refri, né? Doidão de refri, porque eu não bebo e tiro o blazer assim. Gente do céu. Gente, eu não quero que no meu casamento tenha dançado em tiktok. Vai ter. Vai ter, vamos cofitar agora. Dois tiktok vai ter. Gente, tem docinho tudo no meu casamento. Eu tô com muito chique. Ó, bolo, gente. Que isso. Tô me sentindo muito chique no meu casamento. Casei, gente. Gente, o bonde dos introvertidos. Todo mundo comendo e a justiça. Introvertido o que? Vê se você é introvertido. Eu quero comida. Só eu que sou introvertido. Eu quero comida também. Ouvi falar que vai ter bastante comida. Gente, é meu casamento. Tem que ter muita comida. Uai, você pagou, você sustentou o cachê? É mesmo, né? O noivo que paga o casamento. Então, acabou. Vambora, eu não quero mais. Pode cancelar a festa, tudo. Saco. Não importa. Gente, a gente vai deixar o pizza aqui. Vocês ajudam a pagar. Isso, faz a vaquinha. Juro. O que que? Foi realmente meu bem. E agora é a festa, né? Agora é a parte que o noivo fica doido de refri. Que começa a dançar. E eu não tenho estruturas pra dançar. Amiga, não dá o trago também. Fim do meu casamento. Família reunida. Vou trocar de roupa já. O noivo já tá indo pra lua de núpcias. Lua de núpcias, você é a noiva. Cheguei em casa agora. Ai, tô morrendo de sono, cara. Vocês viram aí. Dancei, brinquei, cantei, pulei, casei. Casei, gente. Tanto é que eu não posso ver nesse canal que até casei. Mas enfim, é isso. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. Manda pra todo mundo. Um beijão e até depois.